Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da IOSP Maxion, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23 aí, números completos. Vamos ver a performance da empresa então. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, alguns indicadores e a DRE resumida e alguns outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 16,3% de 4B159.000 para 3B483.000. Um recuo de R$ 676.452.000. Lucro bruto subiu 17,3%. Lucro operacional subiu 4,1%. EBITDA recuou 0,7%. O resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui de R$ 78.877 para um lucro de R$ 28.635, uma variação de R$ 107.513.000. E o lucro aqui no 4T22, no caso o prejuízo, passou de R$ 141.146 para um prejuízo de R$ 7.502, uma queda e uma baixa no prejuízo de 94,7% ou uma melhora de R$ 133.644.000. Margem bruta subiu 3,13 pontos percentuais. Margem operacional subiu 0,97 pp. Margem EBITDA subiu 1,3 pp. E a margem líquida passou de menos 3,39% para menos 0,22%. Uma melhora de 3,18 pontos percentuais, porém ainda negativa. Então, aqui temos aí, apesar aqui da melhora, né? No prejuízo, a queda de receita aqui não tá legal, hein? Vamos ver aqui do 3T23 para o 4T23. Apenas um detalhe aqui, no 4T22, resultado antes dos tributos sobre o lucro, ela havia fechado aí com prejuízo de menos R$ 78.877 em função de despesas financeiras. O Q4T22 aqui, lucro operacional R$ 166.391, resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos R$ 245.269. E aí fechou aqui com o resultado antes dos tributos, negativo, em função de maiores despesas financeiras, ok? Porém, aqui na parte operacional houve uma queda, estamos observando aqui, passou aqui de R$ 245.496 para R$ 166.391, porém aí também houve um maior resultado financeiro líquido, negativo, mais despesas financeiras, ok? Apenas explicando aí. E aí fechou aqui com um lucro aqui, atribuído aos sócios de menos R$ 141.146, ok? De volta aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 5,1% de R$ 3.672.000 para R$ 3.483.000, uma queda de menos R$ 188.861. Lucro bruto subiu 5%, lucro operacional recuou 12,4%, EBITDA caiu 7,6%, resultado antes dos tributos passou de R$ 78.976 para R$ 28.635, uma queda de R$ 50.340.000. E aqui o prejuízo do 3T23 passou de menos R$ 4.784 para menos R$ 7.502, um aumento de 56,8% no prejuízo, ou menos R$ 2.718.000. Margem bruta subiu 1,05 pontos percentuais. Margem operacional caiu 0,41 pp, margem EBITDA caiu 0,22 pp e a margem líquida recuou 0,09 ponto percentual de menos 0,13% para menos 0,22%. Então aqui os números não foram bons aqui também na base trimestral, hein? Vamos ver os 12 meses agora, de janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita caiu 11,8% de R$ 16.947.000 para R$ 14.955.000, uma queda de menos R$ 1.992.000. Lucro bruto recuou 16,6%. Lucro operacional caiu 37,2%. EBITDA recuou 27,9% e o lucro caiu 89% de R$ 278.932 para R$ 30.733, uma queda de R$ 248.199. Margem bruta recuou 0,59 ponto percentual. Margem operacional recuou 2,12 pp, margem EBITDA caiu 1,87 pp e a margem líquida recuou 1,44 pp de 1,65% para 0,21%. Então aqui números também não muito bons aí, hein? Observando 2022 para 2023, muitas quedas aí, receita, lucro. As variações aqui também não foram boas. Da receita, do 4T22 para o 4T23 na base anual e aqui também na base trimestral houve queda de receita, então são pontos de atenção aí. Além do lucro, olha aqui na receita sempre. Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,20. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 13,56. PL últimos 12 meses, R$ 67,82, um PL muito elevado, ok? Um PL aí mais interessante para os padrões atuais da economia, para as condições aí da economia estaria aí em torno de 10, abaixo de 10. PSR 0,14, um PSR baixo aí, porém sempre de olho também aí na média histórica da empresa, por questões de margens aí, olho no setor também, um PSR abaixo de 1. É interessante, porém sempre de olhar aí nas margens da empresa. PVP 0,56, valor patrimonial por ação R$ 24,03, ou seja, a ação está com desconto de 43,6%. Estamos pagando R$ 13,56 por uma ação que vale R$ 24,03. Então o desconto aqui é 43,6%. PVP abaixo de 1 indica desconto, 0,56. Retorno sobre o patrimônio líquido, retorno bem baixo aqui, 0,8%. O retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de R$ 3.834.000 para R$ 3.693.000. Capital social realizado permanece o mesmo, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 2.084.000. Dividendo nos últimos 12 meses 2,2% e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 144.648.000. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, 2,9 vezes, sendo dívida líquida R$ 3.674.000, com o EBITDA últimos 12 meses de R$ 1.252.000. E pelo patrimônio líquido está em 99,5%, sendo a dívida líquida R$ 3.674.000, com o patrimônio líquido de R$ 3.693.000. Então a alavancagem está um pouquinho elevada, hein? Olhe na alavancagem aí. Vamos ver aqui a TRE resumida então. 2022 para 2023, a receita caiu 11,8%, os custos reduziram 11,2%, passaram de menos R$ 15.139.000 para menos R$ 13.446.000. Um ganho de R$ 1.692.000, já foi uma redução aí de custos, né? Para ajudar aí na queda da receita. Com isso, o lucro bruto caiu 16,6% de R$ 1.808.000 para R$ 1.508.000. Um recuo de R$ 300.397.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 2%. Outras despesas receitas, operacionais no caso receitas aqui, caíram 88,2% de R$ 149.186.000 para R$ 17.537.000. Uma queda de R$ 131.649. Equivalência patrimonial, variação negativa de R$ 16.072.000. E o lucro operacional caiu 37,2% de R$ 1.245.000 para R$ 782.575.000. Uma queda de R$ 463.108.000. Resultado financeiro líquido melhorou 16,2%. Passou aí despesas financeiras de menos R$ 617.664.000 para R$ 517.875.000. Uma melhora de R$ 99.788.000. Resultado, antes dos tributos, caiu 57,9%, passando de R$ 628.000.000 para R$ 264.699.000. Uma queda de R$ 363.320.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 404.172.000. R$ 2.023.000, 105.890. Uma queda de 73,8% ou menos R$ 298.281.000. Atribuído aos sócios controladores, passou de R$ 278.932.000 para R$ 30.733.000. Uma queda de 89% ou R$ 248.199.000. Então, não está muito bom aqui, hein? Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 12,55. Com base na cotação R$ 13,53, um ganho de R$ 0,98 ou 7,8% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 11,43. Com base na cotação R$ 13,53, um ganho de R$ 2,10 ou 18,4% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$ 11,48 e fecharam o ano valendo R$ 12,89. Um ganho de R$ 1,41 ou 12,3% a mais. Então, aqui ela acumula alta de 18,4% de um ano para cá. E aqui estamos vendo os números bem negativos, hein? Menos 11,8% na receita. Lucro bruto, menos 16,6%. Lucro operacional, menos 37,2%. Resultado antes dos tributos, menos 57,9%. E os lucros aqui, menos 73,8% e menos 89%, ok? Apenas importante fazer esta correlação aí. Vamos ver o gráfico aqui, então. Lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 11,48. Ficou aqui na lateral até o mês 4, foi subindo, antecipando a queda da Selic. O mercado bastante animado e foi engatando umas altas aí, né? Aqui mês 8, temoros da economia global, pegando bastante movimento de mercado. E aqui surfou um pouquinho, né? O ralizinho de final de ano, que está com bastante volatilidade recentemente. Então aí, atenção, né? Antes da pandemia lá, atingiu um auge ali, ó, de 25, batendo os 25 reais ali, né? E desde então aí, desde 2020, ela vem se mantendo aí, ó. Desde o mês 4 aqui, 2020, ela vem basicamente se mantendo aqui nessa média aqui, né? De 13 reais. Tem uns altos e baixos aí. Porém, vamos ver os números aqui então, para ver como é que foi o comportamento aí. Do 4T22 para 1T23. A receita caiu 3,9% de 4B159.000 para 3B998.000. E o lucro passou de um prejuízo aqui de menos 141.146 para um prejuízo de menos 16.341. Mas melhor aí, porém, prejuízo ainda. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 4,9% de 3B998.000 para 3.800.000. E o prejuízo passou de menos 16.341 para um lucro de 59.360. Porém aqui, 2T23 para o 3T23 voltou a dar prejuízo e a receita caiu de novo, hein? Olhe na receita aí, ó. Passou de 3.800.000 para 3.672.000. E o lucro de 59.360 passou para um prejuízo de 4.784. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. E aqui no gráfico, tendência de queda aí da receita. Muita atenção aqui. Vamos ver os semestres agora. Importante observar variações nos semestres também, ó. Aqui do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,3% de 7.799.000 para 7.155.000. E o lucro passou de 43.000 para um prejuízo de 12.286. Do 2S22 para 2S23, a receita caiu de 8.478.000 para 7.155.000. E o prejuízo passou de 71.758.000 para 12.286.000. Números negativos, prejuízos. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 8.469.000 para 7.799.000. E o lucro passou de 350.669.000 para 43.019.000. Margem aqui 0,6%. Sempre nas margens também. E aqui do 1S2022, observamos no gráfico aí, tendência de queda da receita. Vamos ver os anos aqui então para finalizar esta parte 2021, 22 e 23. De 2020 para 2021, a receita passou de 8.760.000 para 13.688.000. E o prejuízo aqui em 2020 de 491.780.000 virou um lucro de 537.220. Uma margem aqui 3,9%. Pandemia aí não foi muito bom realmente. Então aqui questões da pandemia. E aqui 2021 para 2022, a receita passou de 13.688.000 para 16.947.000. Um ganho de 23,8%. E o lucro passou de 537.220 para 278.932, que era de margem 1,6%. E aqui já observamos 2022 para 2023, que era de margem também. Então muita atenção aí em relação à margem e atenção em relação à receita também, né? Além do lucro, obviamente. Números aí com variações bastante negativas, hein? Os indicadores aqui, apesar de resultados positivos, os indicadores aí merecem um pouquinho de atenção. Especialmente o PEL aqui. É isso que eu tenho para dizer em relação a IOSP Maxion. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para todos. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.